Salve galera, beleza? Machine Plays aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Dessa vez galera, estamos aí no BNG Drive Multiplayer para fazer aquela série aí fazendo o loop passando por cima da ponte e tem um cara aí que tava sumido aí que tá de pola aí, esse o Zetinho aí, o cara aí tá brabo mesmo. O Zé Malicha tá com essa Mercedes aí ligada aí que não para de fazer barulho, tá afim de Ferrari. Tá desligada, tá desligada. Tá nada, não existe nada. É tão forte, tão forte que desligado ele já fica ligado. Beleza, então vamos embora então, vai lá. Olha lá, quem que vai ser o primeiro. Vai lá então, barulhento, vai lá. Malicha, Malicha, vai lá Malicha, acelera isso aí. Eita, o cara não sabe nem andar com o carro, que vergonha. Ai meu Deus. Posse de novo velho. Vai lá, vai lá, vai lá. O carro, ele é muito forte. O cara não sabe controlar um pouco o carro. Vai lá, Malicha. Malicha, escuta a voz dos caras. Meu Deus. Nossa, que carro. Nossa. Tenta não bater, beleza? Posse de novo. A última, mano. Vai lá, vai lá. Tá bom então, vai lá. Porcaria de carro forte, mano. É, eu acho que o carro tá assim, mano. Eu acho que o carro não é o problema. Acho que a pecinha traz o volante, mano. Olha lá, vai bater, vai cair pra fora. Olha lá, tá vendo? Ah, eu não quero ir mais essa porcaria de carro, gente. A pecinha traz o volante. Pelo amor de Deus. Falarei que o Polo vai lá. Falarei que o Polo vai lá. Vai lá, Polo. Pode ir? Vai lá. Vai lá. Beleza, então. Vocês vão ver agora. Passaram o sabonete aí no chão, mano. Passaram o sabonete, né? Só escuta, só escuta, ó. Ó, ó. Nossa, acelera logo esse Corsa aí, filho. É, Corsa, respeita meu Polinho, beleza? Olha lá, ô. Beleza, mano. Pra mim, Polo é camisa, beleza? A camisa não é. Beleza, agora a camisa tem roda, tranquilo. Beleza. Beleza, o cara não conhece camisa Polo. Pra mim é pra lá a 4. E aí, Zerginho? Sai pra fora aí, ó. Pronto. Boa, gente. Passa a parte aí. Passa a parte aí, Zerginho. Os caras não conseguem. Deixa eu ter uma pelo menos. Vai lá. Não, não, não. Obrigado. Vai, vai, vai. Vai que eu tô bondoso. Vai. Obrigado. Vai lá, vai lá. Deixa eu entender que eu tive outra chance porque meu carro era forte, beleza? Não, e aí? O meu é fraco e por isso eu não vou poder ter. E aí? E aí? E aí? O cara tá falando que você tem dois calumbros nas costas aí. Você é louco. E aí, Zerginho? O Zerginho é um trometário, é um camelo, mano. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Já era. Nossa. Estourou um airbag, né? Ah, estourou um escapamento. Pode cabotar aí. Quebra aí, Zerginho. Pode, Zerginho. Puxa o freio de mão, Fih. Puxa o freio de mão. Beleza. Trouxa. E aí, Zerginho? E aí, Zerginho? Não, mas vai lá. Quer ir lá? Eu vou. Eu vou. Vai lá, então. Esse cara vai assistir aqui, mano. Fica muito chateado com ele. Ué, não dá mais pra dar TAP no carro da pessoa? Dá. Ah, então eu tô bugado. Não, dar TAP, dá. Vai lá, TAP. Ih, falaram que vai sair pra fora da pista. Nossa. Ó, o TAP foi de primeira. Ô, TAP, eu acho que eu te zinquei, mano. Tem que entender que foi eu que falei, ó. Ih, tá mó abrindo a boca, beleza, meu amigo? Tem que entender que eu fui falar que você foi de primeira e parece que você vai de segunda, beleza? Tente entender que eu falei que ele ia sair pra fora da pista, beleza? Ô, TAP, você não quer sair pra fora da pista de novo, não? Vou, vou, pô. Vai sua parte aí, TAP. Bate, explode e... É... Capota, alguma coisa. Ó lá, ó lá, ó lá. Capota, TAP, capota, filho. Você vai me passar. Aí, ó. Isso, isso. Boa, garoto. Beleza, ó o que a zica não faz, galera. Vai mais uma, vai lá, vai lá. Vamos lá. TAP. Vai bater de novo. Vai quebrar. GQ, GQ, GQ. Cospi na pista, cospi na pista. Ah, tá bom. Beleza. Cospi na pista, cospi na pista. Ó lá, ó. Bate, explode. Bate, explode. Bate, explode. Vai bater aí na árvore, ó. Boa, TAP. Boa. Isso é um lava-car? É. Ah, lava eu, filho. Valeu, TAP. Resolveu. Que isso? Parece um carrinho de controle remoto. É um lava-car? Não. É um lava-tap. Beleza. Sharkboy lava-tap, beleza. Sharkboy lava-tap, beleza. Beleza. Sharkboy lava-tap. Aí, ó. Caramba. É, caramba. Só porque tá com o Viperzinho, ó. Ah, lá. Não vou falar nada, não. Eu não vou falar nada, não. Mas ele me mandou mensagem e era... Sete horas da manhã, falando, ó, já vou treinar aqui pro vídeo que a gente vai gravar à noite. Ah, certeza. E aí? Tu acha que eu sou o GQ? Que fica roubando. Tá pagando de roubalheira, mano. Tu acha que eu sou o C, filho? Por que a gente não faz uma indo todo mundo junto? Vamos. Bora? Bora, vai. Alinha aí. Mas pode bater um no outro ou não? Vamos evitar, né? É... Cadê o Zetinho? O que eu vou evitar? R, Zetinho. Aperta o R, Zetinho. Calma que eu roubei o carro do TAF, mano. Meu Deus. Eu vou roubar meu carro. Meu carro é meu, beleza, cara? Ah, é meu e seu agora. Bora, bora, Zetinho. Ah, é? Então é assim? Olha lá. Só arruma essa caranga velha, né? Aí, ó. Tô brincando, tô brincando. Tô brincando, vai. Ah, vamos dormir, vocês. Vamos embora, porque senão só vai amanhã. Eu vou empurrando essa Ferrari aí. Meu Deus, esses caras tão fortes, hein? Vambora. Quanto envolve mais pessoas, eu consigo, beleza? Beleza. Bateram ali. Beleza. Bate o Flood aí, tá? Alguém saiu pra fora lá. Ah, mano. Ah, olha o que eu consegui. Machini tá roubando. Ele veio voltar. Eu não consegui, velho. Mas tenta entender, Jequi, que aqui não é pra quem vai mais longe. É pra conseguir cumprir o desafio. Ah, eu quero conseguir também. O Jequi me atrapalhou, mano. Eu quero ganhar de vocês. Vamos pro próximo, então, Fih. Vai dormir, Fih. Vamos pro próximo. Vai lá, ô... Quem que vai primeiro dessa vez aí? Vai, eu vou. Já foi o cara. O cara do carro silencioso. Mano, roubou minha vez, mano. O cara tirou fila aí, mano. Vai cair no meio do loop e falaram aí. Beleza. Beleza. Beleza, Zé Bocinha. Beleza. Beleza. Ele tá ficando feio já essa roubada. Olha lá, mano. Não é o Valeira, Fih. Tá ficando feio. Nada. Nada. Vai lá, vai de novo lá. Posso ir de novo? Tem certeza? É, três vezes, três vezes. Vocês conseguem vender, mano. De me dar chance. Vai da frente. Tem que entender que nem tendo chance, você tem chance. Beleza? Beleza. Tenta ter uma chance pra ter uma chance, beleza? Beleza. Tenta ter uma chance pra sair pra fora do loop. Vai lá, Zé Tinho. Eu confio nele. Ele vai conseguir. Beleza? Eu sou seu amigo, cara. Beleza. Olha lá. Olha aí, ó. Não tá confindo no mundo, mano. Olha lá, ó. Cara, olha lá. Confio no queijo, mano? E aí, Zé Tinho? Vai lá. Olô, você viu o que o Machini falou de você, Zé Tinho? O que que ele falou? E aí, mano? Nossa, eu não deixava, hein? O GQ falou que preferia confiar num palito de picolé no que não sei, Zé Tinho. Ah, beleza então. Beleza, então. Vai lá, Zé Tinho. Vai lá, Zé Tinho, ó. Olha lá. Coloquei todo o meu ódio. Beleza. Beleza, o cara tá com ódio. Olha lá, puxou o freio de mão. Que ladrão, que ladrão, mano. Puxa, é que o carro é elétrico, né, mano? Ah, beleza. O carro é elétrico, não tem freio de mão, beleza. Mais um carro elétrico? É que o freio de mão é elétrico, entendeu? Aperta sem som o teu carro. É que o carro é elétrico. Esse carro amarelo é bugado, isso sim. É 1.0, beleza. É, mas não vai nem sair da metade do loop aí. Tenta ligar o motor, o cara tá na força do vento. Beleza. O cara tem mais uma chance, né? Ei, vai lá. E aí, Jeque? Calma, não. Vai ficar zoando aqui. O cara tá de coxa amarelo. Tô de coxa amarelo. Calma, calma. O Jeque falou que vai botar uma vela no carro pra andar mais rápido. Calma, mano. Vai ficar soprando. O cara tá de caravela, mano. Olha lá, tentando roubar aí, ó. É o sujo mesmo, aí ó. Cai pra água aí, ó. Meu carro não vai. Olha o meu carro banho, mano. Beleza. Ah não, tá afundando. Não, ele tá banhando mesmo. O cara vai em um lava-taco. Vai de novo, lá uma lixa. Agora vai afundar, ó. Ah, tá bom. Eu nem vou tentar de novo. Vai vocês aí, beleza? Meu carro é um lixo. Eu não tô com sorte. Eu vou então. Vai lá. Deixa eu ligar o carro primeiro, né? Beleza, ó. Picocaceira do... Que isso, mano? Parece um mosquito, velho. Quando eu tô dormindo, mano. É um pouquinhozinho, ó. É o raquete elétrico aí, ó. Tô tirando o mosquito aí. Pera aí, pera aí. Vai errar. Vai errar. Ih, tá devagar, hein. Conspe no chão, GQ. Conspe no chão. Vai rodar, vai rodar. Ih, falaram que vai cair no meio do túnel. Bate, explode. Vai cair no meio do túnel. Pronto. Resolvido. 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 Do loop. Aí, ó. Explodiu. Explodiu, pelo menos. Aqui também. Resolvido, né? Resolvido. Resolvido. Conspe no pneu agora. Ah, tá. Não vai conseguir nada. Não, tem que falar. Pronto. Resolvido, filho. Tem que falar pronto primeiro. Pronto. Resolvido. Não vai passar. Não vai passar. Não, falaram aí que vai quebrar. Pronto! Pronto, resolvido! Você é muito ladrão, hein, tá? Na moral, mano. Mais ladrão que eu, mano. Você acha bonito ser feio aí mesmo, né? O cara já quis brincar de Tarzan, malandro. Olha lá, ô! Olha lá. O cara dando tiro aí, mano. Abaixa a cabeça aí, galera. Ah, acelera esse carro aí. 3... 2... Olha lá, ele vai sair pra fora, quer ver? Roda aí, roda aí, explode. Aí, rodou. Pronto. Pronto, resolvido. Resolvido não, mano. Tinha que trocar pecinha atrás do volante, né? O do Zetinho aí. Não, tem que trocar pecinha atrás do volante, né? É isso aí que não tá funcionando. Então pode ir lá já, então. É o airbag que você tá falando? Não, não. É a buzina. O cara caiu, eu troquei a buzina. E aí, mano. E aí, pode ir lá, ô... Vai lá. O carro do Machini é bem clean, ele. É, tu tá se olhando no espelho, né? O Machini sempre quer ganhar, né? É, o barulho parece a voz dele também. O Machini tem voz de guitarra aí, ó. Nossa! Solta um dói, solta um dói. Nossa! Boa, Machini. Aí, ó. Perdeu já. Agora... Agora quer ver todo mundo ir junto. Vamos lá, então. Quem acha aí que o Machini presta uma guitarra aí pra quando ele fala? É uma guitarra elétrica. É louco, velho. O Machini começa a falar, eu acho que ele tá tocando aqui um... É, um solo de guitarra, fi, ó. É, um solo de guitarra, fi, ó. Pronto, vambora. Vai lá. Vai, vai, bora, bora. Vai, bora. Vai, bora. Vai, bora. Vai, bora. O cara bateu em mim, velho. Ah, beleza. É, bora. É, bora. É, bora. É, bora. É, bora. Você viu o que aconteceu comigo ali, Tavi? É, os caras são... Ô, velho, o que vocês fizeram ali? Nada. O que vocês fizeram? O que fizeram comigo, né? Eu nem vi nada. O seu Zetinho aí, fi. Ah, fi, já sai pra fora da pista aí, já. Ah, pelo amor de Deus, Zetinho. Aconteceu nada, mano. Não, você não sabe dirigir. Eu não sei. Mano, esse carro aqui, ele é muito... Lerdo. Ruim. Tem que entender que eu nem sei o que é fazer um looping, beleza? Beleza, cara? Ah, beleza. Ah, depois dessa daí eu vou embora, fi. Ah, eu vou pegar meu Tesla e vou lá falar com o outro. Tchau, tá? Tchau, tá? Tchau, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.